Ohr, 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 ohr... Ohr Ha 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 ha... Ohr, 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 novinha O Pugu Pondi come com força O Simão come com força Pondid da RC Ponte da RCD, de склад, da bolsinha roxa O Ponte fomem com força, o Gear não fomem com força Ponte da RC, de склад, da bolsinha roxa Ô, novinha, é pracelaria né? Vito pão Nacional vai passar batida pro vento É bonitinha, quadrilha da RCD, é o Ponte da putaria Pé de pai novinha toda, agora senta, 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 senta em pica Viroca nela, dovinha, viroca nela, o R.C. que vai, capiroca na tradela Viroca nela, viroca nela, viroca nessa novinha, com cara de cenderela Viroca nessa novinha, com cara de cenderela Vou te dar-lhe um papo, que é que nós tira onda Vou te dar-lhe que cê é o bicho da goiaba fraca Oh, 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 novinha O pontinho come com força, o simão come com força Pontinho da R.C., pontinho da R.C. Desce, 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 da buceta roxa O monte comem com força, os irmãos comem com força O monte da RC, desce, da buceta roxa Ô, novinha, é pra pontaria, né? Ô, novinha, é pra pontaria, né? Então, tudo no real vai passar batida Por medo é bonitinha, quadrilha TRC É o monte da pontaria Pé de pai novinha toda, bora Entra, 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 entra e pica Virão canela, dovinha Virão canela, o RC que vai Gabiroca, atrás dela Virão canela, virão canela Virão canela nessa novinha Com cara de cenderela Virão canela nessa novinha Com cara de cenderela Vou te dar-lhe um papo É que nóis tira a onda Pode dar-lhe um papo Da goiaba branca Lançamento do Teteus Essa daqui eu sei que é brava Tá ligado?